E aí, Clã Sheldão aqui. Hoje a gente está vindo com mais um desencaixotamento. Nós adquirimos aqui um microfone novo da Fifine, realmente não sei como pronunciar. É um microfone de origem chinesa, a gente adquiriu no AliExpress. Não sei se ele tem a intenção de copiar alguma coisa, mas eu conheci esse microfone através de um amigo meu, que tem e a qualidade de som me impressionou. Então, adquiri 200 mangos, já com frete. Chegou muito rápido, bem antes do esperado. Melhor, assim os nossos switches podem ficar melhor, eu acho. Tomara. Então, a gente vai fazer um unboxing, ele tem um RGBzinho, ele fixo. Também tem uma proteçãozinha ali para som. Para não soprar. Tem todas essas cores. Eu, pelo que eu me lembro, eu comprei da cor preta. E é isso, né? A caixinha é bonitinha. Está aqui o aparelho montado, a gente pretende tirar desse braço e colocar no nosso. Está aqui as especificações. Não são muitas coisas escritas, mas ele é USB e tem um RGB. Nada é controlado por driver, não precisa instalar nada. E vamos lá abrir. Vamos ver como é que faz. Beleza. Os desencaixotamentos são sempre um desafio. Olha, já abriu. O que temos aqui? Um manualzinho. Um trem. Um código que provavelmente revela muitas coisas. Está aqui o produto. O que tem aqui é o suporte para o braço. Tem uma carinha, olha que bonitinha. O fio, se eu não me engano, são dois metros de fio. Olha, vem com protetores. Muito bom. Tem mais um trem aqui. É o tripé. O tripé macroeconômico. Então é isso aí. A gente vai instalar aqui e vamos ver qual é que é. Muito bem. Está aqui o Fifi. Está instalado. A gente anexou ele aqui no braço. Foi fácil. Foi fácil. Ele tem umas cores que ficavam trocando, um RGB, só que não é configurável. Tem esse negócio aqui na frente que eu acredito que se você soprar ele deve dar uma quebrada no som, né? Não deve fazer grandes... Deve amenizar, né? Os problemas de gravação. Ele desliga e liga aqui por cima, né? A gente não vai mexer nisso, mas você quase não precisa apertar. Tão sensível que é. E ele tem um botãozinho aqui embaixo. Que aumenta e diminui. Aumenta e diminui é a captura, né? A capacidade de captura. Ele também vem num... Tipo num anel. Vem tipo num anel. Que é pra evitar... Acho que... Movimentação. Esse tipo de barulho por movimentação. E é isso aí. Ficou bom. Ficou bom. A luz não incomoda, né? Está vendo que ele balanga? Interessante. Vou aumentar aqui a captura de áudio dele. Test, test. Test, test. Está no máximo. Test, test. Agora a gente diminui o caso severavelmente. Acredito que o ideal é deixar... Deixar no máximo mesmo e não mexe mais. Não mexe mais. Sei lá. Bom. Estou fazendo aqui o teste prático. Beleza. A gente instalou aqui o Fifi. Ele tem os botões de ganho e desligar e desligar. Não precisa de driver. Só espetou. Ele já funcionou. E o áudio que está sendo gravado é o áudio dele. O que a gente pode fazer é entrar aqui em uma página qualquer na internet. Tirado em gado. Sai triturando o teclado para ver se ele captura. E eu espero que não. Já trituramos o teclado. Bom. É isso aí. Agora torcer para o melhor. Comprei para fazer umas gameplays um pouco melhores esse ano. Investir o saldo aí. Eu não sei se eu mencionei. Ele custou R$200 no AliExpress. Envio gratuito. Bom. É um investimento aí que a gente espera que compense. Fica assim. Então pessoal. Gostaram do nosso unboxing e instalação? Nem cobrir direito a instalação. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. De onde vai nossos vídeos. A gente joga Jogo Indies. Metroidvania. Regumerações. E também faz uns desencaixotamentos. De vez em quando como esse. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.